Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje iremos falar sobre o Banco Neon Recentemente recebi aqui na minha caixa de e-mail uma pesquisa da Neon Pedindo para mim responder e ajudar a melhorar os produtos da Neon E quero saber já se vocês também receberam essa pesquisa do Banco Neon Vem acompanhar comigo passo a passo aqui De quais são as perguntas que eles estão querendo que nós venhamos responder Vou estar clicando aqui em responder pesquisa Aqui ele pergunta o seguinte Você respondeu alguma pesquisa nos últimos 30 dias? Sobre qual assunto? Selecione todas as alternativas que se apliquem Medicamentos, cosméticos, automotivos, bancos ou instituições financeiras, bebidas alcoólicas Não respondi a nenhuma pesquisa recentemente É galera, nesse caso eu vou estar respondendo aqui Bancos ou instituições financeiras Realmente eu recebi várias pesquisas de diversos bancos nesses últimos dias Vou apertar aqui o play Muito obrigado, agradecemos a sua colaboração nessa pesquisa A sua opinião é muito importante Pois é só através dela que as empresas podem melhorar a qualidade de seus produtos e serviços Clique aqui na seta direita para encerrar Beleza galera, vira aí como é simples essa pesquisa Bom pessoal, geralmente nessas empresas Essas fintechs estão mandando para alguns clientes Algumas pesquisas Para saber realmente se você tem envolvimento com outras empresas Se tem outras empresas te oferecendo serviços e produtos Mas resumindo galera A Neon para mim não é um banco tão legal Para mim é um dos piores bancos Porque dificilmente ele aprova limite de crédito nos cartões Para quem não sabe, o Neon é do grupo Votorantin O mesmo dono ali do Outbank Que agora estará lançando seu cartão de crédito também E é uma empresa muito ruim para estar liberando crédito nos cartões E deixa aqui abaixo se você já tem seu cartão de crédito Neon Se você tem a função crédito disponível ou não Vou ficando por aqui com mais esse vídeo Um forte abraço a todos vocês Muito obrigado pelo carinho da audiência E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu!